Como você pode construir uma carreira de sucesso? Se você é como as minhas filhas, tentando traçar os passos iniciais de sua carreira nos tempos muito desafiadores que estamos vivendo, essa série de vídeos é para você. Inscreva-se no meu canal do YouTube e junte-se a mim nessa jornada para descobrir o que realmente interessa. Em quatro episódios, faremos uma viagem para descobrir como a paixão, as opções, um roteiro e atitude podem trazer significado e felicidade ao que você faz. Venha e veja o que eu percebi ser sucesso e fracasso durante 25 anos de vida profissional, apoiando projetos globais nas Nações Unidas e no setor privado. Legenda por Sônia Ruberti